E aí, tranquilo? Aqui tá falando o Ziel, pra você que nunca conhece o trabalho ali no meu escritório com compra, venda e manutenção de iPhone. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu tô aqui dirigindo, por quê? Porque a gente... Deixa eu fechar o vídeo pra falar com vocês. A gente tá indo entregar um aparelho, já vou mostrar qual que é. E eu vou falar pra vocês também quanto é que a gente tá ganhando, tá? Quero avisar vocês que eu trabalho com isso já tem mais ou menos uns 6 anos. Vou deixar aqui embaixo o link da websérie que a gente tá fazendo, chama Lucrando com iPhone, onde eu vou ensinar você a sair do zero e começar a ganhar dinheiro com iPhone, fechou? Bom, o vídeo de hoje, já falando de lucro, né? Pra você que tem interesse em começar o seu próprio negócio, tem interesse em fazer o seu próprio império, começar a ganhar dinheiro realmente com iPhone, se inscreve que é de graça, você não vai pagar nada, tá? Nesse exato momento eu tô indo lucrar realmente com iPhone, por isso que eu já linkei esses dois aí. A gente tá indo entregar o aparelho, eu já ganhei dinheiro hoje, já vou falar pra vocês agora. Vou gravar até... Até a hora que eu voltar... Vou gravar até a hora que eu voltar pro prédio, a gente faz a conta no geral, mas já, no momento que eu tô indo agora entregar o aparelho, eu já ganhei R$150,00 de uma manutenção que eu fiz lá. Agora eu tô indo entregar o aparelho, quando a gente voltar, vou falar quanto é que a gente vai ganhar no final de tudo, tá ligado? Quanto que a gente vai conseguir de lucro, moro? Aí, rapaziada, a gente tá indo entregar esse iPhone 11 Pro Max aí. Já vou falar pra vocês quanto é que a gente pagou, mas eu tô vendendo ele barato ainda, tô vendendo ele aqui na minha cidade, eu acho que eu consigo passar ele mais caro, mas a gente tá vendendo ele a mais ou menos... Quanto é? R$4.500? R$4.500,00 a gente tá passando esse iPhone 11 Pro Max. Ô Zé, eu quero comprar um iPhone com você, onde é que eu vou? Vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram, você pode me seguir. Também vou deixar o link do Instagram do Maçã de Ouro, que é o Instagram que a gente faz a venda dos iPhones. Então, pra você que quer comprar um iPhone comigo, você pode ir lá no Maçã de Ouro e trocar ideia com a gente, tá? Esse iPhone a gente tá vendendo a R$4.500,00 e eu não tenho costume de entregar em outra cidade. Mostra direitinho como é que ele tá. Aparentemente, ele tá bem legal, mano. De carcaça, ele tá bem legal. Ele tá com a película de vidro também. E a saúde da bateria dele, você lembra? Tá 88? Quanto tá? 82. 82? Tá 82% a saúde da bateria dele. E, como eu falei, eu não tenho costume de entregar. A gente tem um espaço físico agora, onde a gente consegue receber os clientes. Porém, esse cliente ele já foi lá buscar, só que ele tava com um problema no cartão dele. E aí ele não conseguiu pagar. Então, a gente tá indo entregar, já conheci o cara, já vi que a gente boa. Posso entregar, mas geralmente a gente não faz esse trampo, tá? A gente só manda via correio ou o cara vai lá retirar. Mas a cidade perto aqui é 20 minutos daqui e pra lá. Já a Jana tá de volta e aí eu falo pra vocês quanto é que a gente ganhou. Vamos aí na viagem. Viagem longa de 20 minutos. Bora! Mas, rapaziada, nós foi lá no final da rua, achando que era 740. A gente achou que era lá no final. Só que aí nós chegou lá, nós viu que era... Tava abaixando o número, né? Voltou pra cá pro começo, aí nós descobriu que é 470. Não é 740. Então, a gente tá voltando de novo pra ver se acha a casa do cara. Na verdade, eu acho que é a mãe dele que vai comprar pra ele. Porque eu acho que ele tá trabalhando. E é isso, mano. Eu acho que é ali na frente, ali. Chegamos, rapaziada. Tô aqui no prédio. Tira o som, hein? Chega, eu vou mostrar onde é que a gente já tá ganhando dinheiro também. Bom, na verdade, aqui em cima da minha mesa eu tenho duas fontes de grana. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu cheguei. Primeira coisa, iPhone 6 aqui pra eu trocar a tela, beleza? Então, além da gente revender, a gente faz manutenção também. Esse iPhone 6 aqui eu tenho que trocar a tela. A tela dele já tá aqui, mas eu não vou fazer hoje. Porque esse aqui eu tenho que deixar pronto só pra sexta. Porque o cliente só vai pagar na sexta. E outra coisa é esse iPhone aqui que caiu na água. Esse aqui é um iPhone 11 que caiu na água. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai precisar abrir ele pra tá fazendo a limpeza. Pra certificar, pra ver realmente o que danificou, o que não danificou. Ele não tá ligando nem nada. E a gente vai tentar fazer alguma coisa. Tem até um arroz aqui embaixo, tá vendo? Enfim, a gente vai tentar arrumar esse aparelho aqui. Agora, enquanto passa o tempo aí, quem sabe a gente precisa sair pra lá e entregar pro cara. Vou dar uma mexida nesse iPhone 11 que ele é mais urgente. Porque como ele molhou, a gente tem que abrir o quanto antes pra secar. E esse aqui eu vou deixar pra outro dia, beleza? Mas eu vou falar pra vocês tudo quanto é que a gente tá ganhando no final das contas. Ah, rapaziada, acabei de abrir esse iPhone. Inclusive, já tô aqui gravando uma aula pro Massageiro 2.0, que é o meu curso. E dá uma olhada como é que tá encharcado esse aparelho aqui, mano. Tá, tipo, muito molhado. Vocês tão vendo aí, extremamente molhado. A gente vai tentar fazer a desoxidação, a limpeza aí, pra ver se a gente consegue salvar isso aí. Mas pelo jeito, molhou muito. Aí, rapaziada, tá uma correria que vocês não têm ideia. Agora são... Olha o trânsito. São cinco horas, tá um trânsito do caramba aqui. E a gente tá voltando lá, pra ver se a gente consegue entregar aquele aparelho. Não sei se vai dar certo. Não sei se vai passar o cartão dele, porque, tipo, a gente já tentou outras vezes. E não é nem questão de limite. Ele tem um limite pra passar, só que é um problema, eu acho que é do chip do cartão. Ou própria operadora do cartão, né? Nem do limite em si. E... E a gente tá voltando lá. Cobramos mais uma corrida. Você cobrou, né? Mais uma corrida, mais uma vez. E se não der agora, aí não dá mais, hein? Aí eu não volto pra lá mais, não. A gente tá aqui, tá um sol, tá calor. O cara vendendo um suquinho ali. E é isso, mano. Cheguei já faz um tempão. Eu já trabalhei, já fiz um monte de coisa. Já fiz a capa pro vídeo de hoje, que eu tava separando ali. Quero falar pra vocês agora quanto é que a gente ganhou na venda desse iPhone aí. Eu vou falar tudo pra vocês agora. Então, chega aqui. Além da venda do iPhone, na verdade, eu vou falar quanto eu ganhei hoje. No dia de hoje, no geral, tá? Contando com aquela manutenção que eu já tinha feito. Contando com aquele iPhone 11 que tá ali na minha bancada ainda. Qual iPhone que a gente vendeu. Cheguei. Vamos lá, então. Ah, vou deixar. Olha essa capa que o pai fez. Brabo, hein? Vamos lá, rapaziada. Ó, vou falar pra vocês quanto que eu ganhei, mano. Vocês vão ficar de cara aí. Ó, vamos colocar aqui o valor que eu ganhei. Que eu vendi aquele iPhone, que foi R$4.500. iPhone 11 Pro Max. Quanto que a gente pagou? A gente pagou nele R$3.900. Ou seja, menos R$3.900. Certo? R$600. Além disso, o cliente também pagou, comprou a capinha de R$30. Então, aqui, mais R$30. E a capinha custou pra mim R$4.50. Então, menos R$4.50. O que mais que ele pagou? Ah, ele pagou a distância pra gente ir lá. Que eu coloquei um pouquinho a mais também. Porque, além de gastar a gasolina, gasta meu tempo também. Então, vamos colocar aqui. Eu fui lá duas vezes. Ele pagou as duas vezes. Eu tinha cobrado R$30 cada vez que eu fosse. Na verdade, eu achei que eu ia uma só. Ele pedi pra ir de novo. Então, eu cobrei R$60 pra entregar esse aparelho. Vamos colocar aqui, então. Mais R$60. Sinceramente, de álcool, mais ou menos, eu acho que eu devo ter gasto, sei lá, uns R$20. Vou tirar aqui, então. Menos R$20. Vai dar R$665 na venda daquele iPhone 11 Pro Max. Fechou? Além da venda desse iPhone, como eu falei pra vocês, tinha um iPhone que eu já fiz hoje de manhã, que eu fiz a limpeza do conector. R$120 eu lucrei. Então, mais R$120. Além desse conector, o cara, além desse conector, ele quis levar um cabo pra ele ter um cabo melhor lá pra ele usar. E o cabo, ele pagou R$45. Então, mais R$45. Esse cabo que ele pagou R$45, eu tenho que tirar o que eu gastei. No caso da manutenção que eu fiz dele, eu não gastei nada porque foi feito só a limpeza. Então, só mão de obra. Já o cabo, ele pagou R$45 e pra mim custou uns R$12. Então, vou tirar aqui menos R$12. Deu aí, então, R$818. Além desse iPhone, além do cabo, a gente tá com aquele iPhone 11 ali. Ele tá bem ali desmontado ainda, mas eu vou terminar ele. Vamos contar já, porque essa manutenção entrou hoje. Que vai dar aí mais R$350 pra fazer essa limpeza completa. Desmontar o aparelho inteiro e fazer a limpeza, R$350. Então, vamos colocar aqui mais R$350. Vai dar um total de R$1.168 que a gente conseguiu fazer apenas no dia de hoje. Então sim, rapaziada. Eu, Oziel, com 21 anos, vou fazer 22 anos. Graças a Deus, consegui um negócio realmente onde eu consigo fazer R$1.168, R$1.100. Vamos arredondar pra baixo aí. No dia, rapaziada. E é totalmente possível. Quem trabalha com isso sabe do que eu tô falando. Quero falar pra você que eu não tô falando isso mais uma vez. Eu falo muito disso aqui no canal e eu volto a repetir. Eu não falo isso pra me achar, mano. Eu faço isso pra motivar você que tá aí sem fazer nada. Você tá perdido na sua vida. Você não sabe se começa, se manda currículo. Você não sabe se faz uma faculdade. Você não sabe o que fazer se você tá desempregado, precisando de uma moeda. Não sabe o que fazer, mano. Existe um mercado que todo mundo precisa. Todo mundo quebra o celular. Todo mundo troca de celular. E se você estudar sobre esse mercado, cara, você tem tudo pra fazer. O mesmo que eu faço hoje ou até mais. Eu conheço muita gente que faz mais do que isso, tá ligado? Então, o que eu quero falar pra você? Eu quero falar pra você que eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, uma série que vai rolar nos dias 14, 15 e 16 de março de 2022, que chama Lucrando com o iPhone. Eu vou entregar de graça. Eu te mostrei que dá pra fazer dinheiro com isso. E agora eu vou entregar pra você, de graça, muita coisa. Nesses dias eu vou ensinar você realmente a lucrar com o iPhone. Você não vai precisar pagar nada, fechou? Caso você tá assistindo esse vídeo, já passou a data desse evento, você não vai conseguir acompanhar esse evento. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no meu Instagram, arroba o Zé Alvidal. Porque lá, independente se tá tendo evento, se não tá tendo, eu sempre tô compartilhando bastante conhecimento. E se você quer fazer isso, quer fazer uma grana também dentro desse mercado, tem que me seguir no Instagram. Então, fechou? Oportunidade, porta aberta pra você. Em vez de você mandar um currículo, se inscreve e participa. Em vez de você ficar desesperado, se inscreve e participa. Tá aqui embaixo, é de graça. Se inscreve no canal também. Deixa um like aqui. Mano, ó, acha que é fácil? Não tô prometendo nada fácil, ó. Hoje é uma segunda-feira, agora são 8h46. Eu cheguei aqui cedo, eu ainda tô aqui e eu ainda nem vou embora agora. Ou seja, tem que trabalhar. Não tô apresentando nada fácil, não tô vendendo só. Tô falando a realidade. Fiz isso, porém, tô aqui trabalhando, rapaziada. Tão junto, até a próxima, rapaziada. Valeu, falou, fui!